Em Maio Em Maio Em Maio Quatro anos de tristeza, quatro lágrimas doloridas, quatro põe aladas de dor que passem em minha vida. É muito triste este mundo, quando a gente sofre assim, eu peço ao nosso Senhor pra aliviar minha dor e lembrar de mim. Eu peço ao nosso Senhor pra aliviar minha dor e lembrar de mim.